Música Olha atentamente, Hacker. Nossos olhinhos estão se deliciando ao ver 5 mil dólares. Bom sujeito, Sirral, poupando-nos muito o trabalho. O que faremos? Nós tornaremos sequestradores de fuma. Provavelmente os primeiros. Isso impressiona você? Use a cabeça. Os colecionadores gostam de negociar com pessoas respeitáveis. Um assassinato atrapalharia a nossa venda. E como é que vamos chegar até aquela fera? Quietinho, desesperado. E como é que vamos chegar até a próxima? Queto aí, Raul. Alguém deu um tiro. Fique aqui. Não, não me deixe. Eu quero que espere aqui, eu volto louco. Fique aqui. Fique aqui.